Beleza, pessoal? Estou de volta. Bom dia! O Senhor Deus te abençoe hoje. Em meio a todo esse turbilhão, em que nós temos informações que vão nos dois sentidos. Claro, tem uma grande parte da mídia cobrindo o aumento dos casos de coronavírus e divulgando a questão das mortes. E temos também dois presidentes no cenário mundial falando em voltar à normalidade. Para quem não viu, Donald Trump anunciou que a América não foi feita para ficar fechada. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o presidente Bolsonaro, na noite de ontem, hoje é dia 25, manhã do dia 25 de março, também fez um pronunciamento dizendo que o Brasil deve voltar à normalidade o mais rápido possível. E, em meio a tudo isso, nós temos aí uma informação. O DF tem a primeira paciente de coronavírus curada. A matéria publicada no dia 24 de março, às 16h42, ou seja, ontem, finalzinho da tarde. E a grande imprensa divulgando, publicando, falando sobre isso. Ana Maria Campos, enfim, uma boa notícia. No DF tem a primeira paciente infectada pelo novo coronavírus que já está curada. É a advogada Daniela Teixeira, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela recebeu, hoje, 24 de março, o novo exame que testou negativo para o Covid-19. A cura foi identificada 19 dias depois do contágio ocorrido em 5 de março, durante a terceira conferência da mulher advogada em Fortaleza. Então, ela estava no estado do Ceará. Daniela fez o teste, mesmo sem sintomas, porque uma conselheira com quem ela teve contato, adoeceu. O resultado saiu em 16 de março e ela se isolou. O marido e os dois filhos também fizeram o exame e deu negativo. Daniela passou momentos tensos, conversando várias vezes por dia com a médica, na expectativa de que pudesse desenvolver sintomas graves, mas ela sentiu apenas cansaço e dor de cabeça. Aí, essa notícia é interessante, porque corrobora o quê? Corrobora a fala dos dois presidentes. Olha, gente, nós estamos num momento bem complicado. E aqui eu confesso para você que eu também estou nesse mesmo sentimento que você. Vamos lá. Feliz com a conquista, Daniela quis passar uma mensagem por meio do correio a todos que estão com medo e tensos com a pandemia do coronavírus. Veja o que Daniela Teixeira disse. Então, aqui abre aspas para Daniela. A minha cura manda três recados. De esperança a todos os que estão infectados, só quem passou pelo vírus sabe o tamanho do pânico que ronda o nosso espírito, o medo de contaminar um ente querido ou de apresentar sintomas graves de uma hora para outra. Se o mundo tem medo do vírus, imaginem o que passa uma pessoa contaminada. É uma bênção chegar ao final do ciclo do vírus, bem e com saúde. A segunda mensagem, de medo, tenham medo do vírus. Fiquem em quarentena. Eu peguei o vírus em um evento de trabalho. Muito importante que eu não poderia faltar, pois eu deveria ter faltado e faria tudo para voltar o tempo. Fiquem em casa. Então, ela quis se ressente de não ter faltado àquele evento. E a terceira mensagem é uma mensagem de gratidão aos profissionais de saúde, especialmente à diretoria do Inca, doutora Núbia Wellerson, o diretor do IGES, doutor Francisco, e ao governador Ibanez, que se mostrou o melhor gestor da crise no país. Claro que não deixa de ter aqui uma clara tentativa de afago político. E os exames do laboratório SEIB. E é essa, o diagnóstico para influência H1N1, pererê, parará e tal. Então, pessoal, ela foi curada, mostrou os exames. Deixa eu ver se acabou mesmo a matéria. Acabou a matéria. Deixa eu ver. Aqui, advogada do coronavírus e tal. Então, é isso, pessoal. Está aí a advogada do Distrito Federal, curada de coronavírus, que se arrepende de não ter feito a quarentena e ter ido para o evento e ter contraído a doença. Passou momentos tensos. Agradece a equipe médica que atendeu ela. Mas a reportagem falha ao não dizer que tratamento, a que tratamento ela foi submetida. Claro, se foi só uma gripezinha, ela não apresentou sintomas graves, como é o que está acontecendo, é o fato. Corrobora, mais uma vez eu falo, corrobora, fala tanto do presidente Donald Trump quanto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, vamos continuar acompanhando toda essa situação, tá bom? Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Faça parte do nosso grupo no WhatsApp, se inscreve, entra aí. É só clicar e você já pode entrar, não se inscrever, entrar no grupo, ajudar o canal, se você quiser. Continue lendo a descrição. Falou? Valeu!